Artigo 19. É vedada a união aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 2. Inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, é salvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.